O prefeito Dude, lá de Ipirá, ele abriu um edital de concurso público para vários cargos na prefeitura. Na maior cara de pau, isso de acordo com a coluna Ucarrasco, na maior cara dura, ele disponibilizou duas vagas para advogado. Adivinha o valor do salário? R$ 1.302,00. Imagine, meu irmão, o cara estuda 5 anos, faz pós-graduação, dá um duro retado para fazer concurso, concurso, e ganhar R$ 1.302,00 na prefeitura de Ipirá. E com carga horária de 20 horas semanais. Pressionado pela OAB Bahia, comenta-se que o prefeito teria retirado as vagas do concurso, em vez de simplesmente aumentar o valor da remuneração, que era o que ele deveria ter feito. A confusão na imprensa foi tão grande que o Ministério Público despertou para uma curiosidade. As vultuosas quantias que a prefeitura paga por serviços advocatícios, apesar de legal a contratação e autorizada a inexigibilidade de licitação para tal serviço, inclusive com o aval do MP e TCM, a situação de Dudes seria peculiar, em virtude de alguns achados que irão dar muito o que falar. Em apenas dois anos de gestão, o prefeito tem sido alvo de vários procedimentos no TCM e tem sido apelidado na cidade de filho da velha Caca e neto da velha Caria, estando sempre acompanhado de seu genro e de um colega barra pesada. Tá aí, coluna Carrasco, lá no Jornal da Tarde. Ô Dudes, meu irmão, R$ 1.300 por advogado, meu velho? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, nenhum trabalhador era para ganhar R$ 1.300 e R$ 2.000, não é um advogado específico, nenhum trabalhador, ele era para ganhar R$ 1.300 e R$ 2.000, é um absurdo, é pouco mais de um salário mínimo, isso não dá para nada, você comprou uma cesta básica e já foi, você não paga energia, paga água, não paga colégio, não paga nada, porque R$ 1.300 é uma cesta básica com o básico, viu? É a cesta básica, básica com B maiúsculo mesmo, você não vai botar ali um ketchup, não, ali é o arroz, feijão, açúcar, farinha, sal, carne seca, óleo e já foi, não entra limpeza, não entra higiene, nada. Pelo amor de Deus, o Daniela Borges, que é a presidente da OAB, minha amiga, tem que entrar pesado nisso aí, a OAB tem que entrar pesado e usar isso como exemplo para ver em outras prefeituras, o advogado hoje está subvalorizado, está subvalorizado, é escritório pagando a mixaria, é escritório fazendo, promovendo uma série de situações para o advogado que o cara está ali porque precisa mesmo, sabe? Pagando valores irrisórios, tem que entrar em cima e pesado nisso, tem que entrar pesado e grandes escritórios, viu? Ô doutora Daniela, grandes escritórios, se a senhora com sua equipe aí da OAB, esmiuçar, como diria um grande amigo meu, esmiuçar, né dona Xizui, se a senhora esmiuçar aí direitinho, a senhora vai achar grandes escritórios da Bahia, Bahia, pagando micharia e merreca advogados. Existe? Mas aqui o teto de seu Dud, 1302, tem a tabela da OAB, é, a OAB tem uma tabela, mas assim, se um prefeito, meu irmão, está fazendo isso num concurso público, imagine um escritório, esses grandes escritórios aqui da Avenida Tancredo Neves, aqui do Salvador Trade Center, né, aqui do Catabas, estou dando a dica, é só, ó, fiscalizar, agora tem que ter boa vontade, eu não vou pegar o A, B no braço para levar nos escritórios, isso cabe à própria ordem, né, a ordem é feita de advogados e essas conversas, elas, ó, circulam. Espero que o A, B entre pesado com esse caso de Ipirá, hein, e quero notícias aqui, breve, breve, porque esse prefeito Dud aí, meu irmão, esse prefeito aí não acerta uma, não acerta uma. Vamos lá, Bruno Guenar. B News, sete da matina.